Sucesso de avião Estou reclamando porque vacilou e me perdeu Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão E você nega até a morte, não Que não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que ainda sei Que é loucar por mim, mas não quer assumir Eu sei que está com namorada Mas a cara é pra que quer ficar aqui do meu lado Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é loucar por mim, mas não quer assumir Eu sei que está com namorada Mas a cara é pra que quer ficar aqui do meu lado Mas a cara é pra que quer ficar aqui do meu lado Eu ouvi falar que você está de namorada Mas a cara é pra que quer ficar aqui do meu lado Mas a cara é pra que quer ficar aqui do meu lado Mas a cara é pra que quer ficar aqui do meu lado Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Eu talvez soube que você até andou chorando E se não dizendo que eu tô também Andou reclamando porque vacilou e me perdeu Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão E você juro até a morte que não Que não, minha vida não quer mais voltar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é loucar por mim, mas não quer assumir Eu sei que está com namorada Mas a cara é pra que quer ficar aqui do meu lado Saiba que eu sei que ainda pensa em mim E é loucar por mim, mas não quer assumir Eu sei que está com namorada Mas a cara é pra que quer ficar aqui do meu lado E aí E aí E aí E aí